Montar a árvore. Vamos comprar as lâmpadas. Árvore pronta. Ai, gente, eu amei. Olá, gurias. Olá, Tetel. Olá. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai... O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Montar a árvore de Natal. Hoje a gente vai montar a árvore de Natal. Aquele momento tão esperado do ano, que é fazer a decoração de Natal. Eu já falei no último vídeo por aqui que eu tinha perdido a decoração de Natal. Então agora que a gente reencontrou, vamos reencontrar nossa decoração. Porque eu não lembro mais tudo que eu tinha e eu usei essa decoração uma única vez. Então vamos lá descobrir juntas o que tem nessas caixas. Vamos? Sim. E antes de tudo, já quero te convidar a vir aqui e se inscrever no canal se ainda não é inscrita por aqui. Deixa o like, seu comentário é sempre muito bem-vindo. E vai lá me acompanhar no Instagram porque ela sempre tem conteúdo em tempo real. Então aqui está a nossa árvore. Tá magrinha porque a gente precisa abrir, né? E aqui tem várias decorações e eu não lembro o que tem aqui dentro. Então eu preciso achar em primeiro lugar os nossos piscas. Porque eu preciso testar pra ver se eles estão funcionando. Eu não sei se eles estão funcionando. Então a gente vai precisar ver isso. E aí ainda funciona. Eu vou ter. Ih, não funciona. Seria meio difícil funcionar depois de quatro anos, né? Mas vamos testar. Bom, 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 bom. Ih, funciona. Ih, olha que legal. Está funcionando. Você vai ter esse não era do lado de fora da casa? Não. Você vai ter um grande, ó. Não. Vamos testar esse agora. Está funcionando. Que legal. Será que um é colorido? Ou ele tem... É, um é colorido e o outro é branco. Legal, filho. Tá funcionando. Não, 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 não. Não mexe na tomada, amor. Por favor. Eu quero colocar. Vamos testar esse agora. Uh, está funcionando também. Filho, fala estrela. 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 Meia hora depois, abrindo todos esses galhinhos. E muita sujeira que caiu no chão. A árvore ficou assim, ó. E o Theo, ele não está se aguentando. Ele já foi buscar, colocar uma bolinha ali. Que a gente tem a bolinha da Chanel, olha só. Ele foi lá buscar. E a gente vai precisar comprar mais um pisca. Porque a gente tem um, só que ele vai dar mais ou menos até metade da árvore. E aí a gente tem um outro diferente. Só que daí vai ficar, né? Um tipo em cima e outro tipo embaixo. Não vai ficar legal. Então a gente vai lá comprar. E eu vou ver se a gente vai pegar mais alguma decoraçãozinha para colocar aqui. Isso aqui não é decoração, tá? É o nosso ar-condicionado que estragou. E o rapaz vai vir instalar amanhã. Então ele está aqui, ó. A gente vai trocar o ar-condicionado. Esse aqui vai trocar para um novo ar-condicionado. Porque aquele ali estragou. Eu não lembrava disso. O quê? A bola das princesas. Ah, a gente tem algumas bolinhas, ó. Bolinhas. Branca de neve. Aurora. Da época que a Sophie gostava das princesas. Ó, que linda a Minnie. A Minnie. Que linda. A Minnie. Olha, filho. As princesas. Ó. Aurora. Branca de neve de novo. Ah, Barbie. Vamos comprar as lâmpadas. Tivemos que comprar um novo modelo. Porque não tinha igual do que a gente tinha. Já estava esgotado. Aí a gente pegou essa aqui. Que é branquinha. Branquinha não, né? Transparente. Mas a luz é branquinha e pisca também. A gente pegou dois para a nossa árvore. E aí eu aproveitei e comprei umas coisinhas. Comprei essa flor. Que eu acho lindo. Fica maravilhoso na árvore. Esse aqui. Esse aqui é um cabinho para colocar lá fora. Porque a gente comprou esse projetor aqui. A gente vai colocar lá fora depois. A gente, o SISO, não sou eu. A gente, esse caso, sou eu. E aí comprei uma saia. Não encontrei do jeito que eu queria. Mas essa daqui era o mais próximo do que eu tinha imaginado. Essa é a decoração que eu gostaria de fazer. Porém, eu não tenho esses ornamentos. E eu tenho filhos. Então, não vai ser essa dessa vez. Quem sabe no ano que vem, né? Mas eu tenho o quê? Eu tenho bolas de princesas. Olha isso. Várias. De mini. Tem essa casa que a Sophie fez para colocar lá embaixo. Da árvore. Então, não vai ficar do jeito que eu idealizei. Mas vai ficar lindo, né? Vai ficar com história. Então, eu vou começar a colocar o que eu tenho de ornamento, ó. Que é isso aqui. Eu tenho essas bolinhas aqui que são de isopor. Tem algumas bolinhas que são enfeitadas. Eu vou ver o que eu vou fazer. Tô pensando aqui. Olha essa coruja que coisa mais linda. Quero ela num lugar de destaque. Tô pensando onde eu coloco. Deixa eu colocar aqui em cima. Ó, que bonitinha. Eu tenho mais uma dela. Vou pensar onde eu vou colocar. Eu tenho aqui aquele tanto de bolinha ali, ó. Que é prata com um cobreado assim, dourado, sabe? E eu tô pensando se eu faço a decoração com bolinha prata e dourada. Eu nunca fiz nesse estilo. Mas eu acho que pode ficar legal. E eu tenho mais bolas aqui. Eu coloquei pouquinho até agora, né? Eu acho que fica. Mas eu tô colocando em lugares estratégicos a decoração. As bolas maiores. Olha, tô achando minha árvore. A árvore é um pouco vazia. Estou. Mas acho que pra preencher ela tinha que colocar várias flores bem grandes, assim. E lações, sabe? Só que os meus laços não estão bonitos. Os que eu tenho ali. Então, acho que vai ser isso. Só falta colocar estrela. E finalizar com alguns galhos e flores que eu comprei. O pai vai colocar estrela. Gostou? O que eu mais gosto sempre é da reação dele. A empolgação dele é muito boa. Esse Natal é bem lindo, pai. Esse Natal é bem lindo, né, filho? Eu aqui falando que a árvore não tava tão legal. Ele vê e tem essa reação, tá vendo? Pra mim tá ótimo já, né, filho? Tem que colocar isso. Ah, é verdade. Temos que colocar esse. Coloca aqui, então, ó. A bolinha da Chanel. Aqui, ó. Ah, você vai colocar aí embaixo? Tá bom, então. Todos estão lá aqui. Não tá rolando? Não tá ficando. Tá ficando lindo. Ficou lindo, pai. Obrigado, cara. Obrigado. Agora tem que guardar todas as coisas com uma bagunça. Ah, ficou uma bagunça, né, filho? E tu não gosta de bagunça, né, filho? Não. E tu também não faz bagunça, né, filho? Eu acho que não, não. Primeiro porque a estrela é toda colorida e a árvore é mais clean. E segundo porque ela não para. Parou. Ai, eu não gostei, não. Eu não curti, amor. Não? Não. Então tá bom. Vamos arrumar esse boneco aqui. Bom, a estrela não vai rolar. Não gostei dela ali. Acho que ela não combina. Não rolou? Não. Precisamos encontrar uma estrela mais clean. Até tinha algumas lá, mas não era nesse tom de dourado que a gente tá decorando, sabe? Aí eu vou finalizar com isso aqui que eu aprendi com a minha sogra, aliás. Sério? É. Poxa, a sua sogra é muito inteligente, hein? Não, é que é a decoração dela, né? É outro nível a decoração dela. Olha, eu não quero dizer nada, mas essa tua sogra eu trato como se fosse minha mãe, sabia? É. Aham. Claro. Eu só preciso colocar direitinho. Tá legal? Ou tá estranho? Tá legal. Árvore pronta. Tá faltando lá em cima ainda uma estrela. Eu vou ver se eu encontro no tom dos adornos que a gente tem na árvore. E lá embaixo coloquei a saia. Não encontrei do jeito que eu queria. Coloquei a casinha que a Sophie fez, pintou, pra colocar embaixo da árvore. Olha que coisa mais linda. E aqui coloquei os enfeites. Não usei tudo que eu tinha, porque eu queria um aspecto mais clean. Coloquei as bolas das princesas. E coloquei aqui algumas flores. Faltava mais. Precisava de mais flores como essa pra preencher os espaços, sabe? Esses espaços que ficam assim na árvore. O ideal seria que tivesse várias flores daquela ali. Mas eu achei que ficou legal. Eu gostei bastante do resultado. E lá fora o Siso colocou o projetor. Mas como agora tá claro, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Eu vou sair agora, que eu tenho um aniversário, pra levar o Theo. E quando eu voltar, eu acho que já vai estar mais escuro. Aí eu mostro como ficou lá fora. E também como que fica a árvore à noite, né? Porque dá pra ver a luz melhor. Algum tempo depois, levei o Theo no aniversário. Foi o Theo e a Sussu. Era o aniversário de uma amiguinha dele. Foi super divertido. E agora, quero mostrar pra vocês o resultado da nossa árvore. Não mudou nada em relação ao que eu já tinha mostrado antes. Mas agora tá escuro. Então eu vou apagar a luz pra vocês verem como ela fica bonita à noite. Não mudou nada em relação ao que eu já tinha mostrado antes. Ai, gente, tô apaixonada pela nossa árvore. E o legal de ter a decoração, assim, montar a decoração tanto tempo depois, né? Que ficou guardado. É que a gente vai descobrindo coisas que a gente tem de decoração e não lembra, né? Eu preciso regular esses dois piscas, o de cima e o de baixo, pra eles ficarem no mesmo tempo, sabe? Fazer as mesmas coisas. Porque o de cima tá piscando e o de baixo não. Então eu quero que os dois fiquem iguais. Mas ainda não descobri como fazer isso. Preciso ajustar na caixinha do pisca-pisca. E olha só que coisa mais linda. Os meus ornamentos preferidos é esse aqui, dourado. Que é a coisa mais linda dessa bola. Também parecida com a Lara. É, amor. A coruja. Ai, gente, essa coruja tá coisa mais linda. Eu amo o aspecto, sabe? Que dá colocando as flores, colocando as folhas douradas lá em cima. Acho que dá um charme assim, sabe? Fica muito lindo. Esse boneco de neve também tá coisa mais linda. Eu amei ele ali. E eu acho que falta ainda na árvore mais folhas, mais flores. Assim como essa aqui, sabe? Pra preencher os espaços. Acho que se tivesse mais flores, ela iria ficar mais cheia. Ficaria mais bonita. Então eu tenho que comprar mais algumas pra complementar. Mas eu gosto dela assim, um aspecto mais clean, sabe? Eu acho que fica legal. Fica uma estética bonita. E antes, nossa árvore ficava lá. Mas agora a gente tá com a mesa, uma mesinha de apoio, né? Que fica lá, naquele espaço que é a nossa mesa de escritório. Então a gente resolveu montar a árvore aqui. E eu achei que ficou super legal, sabe? Ficou muito bom nesse espaço. Porque também não atrapalha a passagem. Fica uma passagem boa. E fica muito bonito que a gente consegue ver de todos os lugares. Então, quando entra ali na porta de entrada principal, a gente dá de cara com a árvore. Quando tá aqui no sofá, a árvore tá do lado. Quando tá cozinhando, a árvore também tá aqui. Na mesa de jantar. Então eu achei que ficou muito legal. Eu amei essa localização. E agora vamos lá mostrar a arte do meu marido. Vamos mostrar o que ele fez. E não é nem a bicicleta. Olha lá. Olha lá como ficou a fachada da nossa casa. Que coisa mais linda. Sou apaixonado por esse caleidoscópio. A gente tinha um. Ele estragou. E queimou. Oxidou, né amor? É, oxidou todas as partes por dentro. Ai, olha esse céu. Que coisa linda. Tá escurecendo agora. E aí foi este caleidoscópio. Eu gosto disso. Eu acho muito bonito. Nós tínhamos no Canadá um também. Ai, ficou lindo, lindo, lindo. E também era de neve, assim. Que não era muito necessário ter um caleidoscópio de neve no Canadá, né? Mas ok, a gente tinha um. E ali tá na nossa porta, tá uma guirlanda. Que não é de Natal. Mas que funciona super bem também. Foi minha sogra que fez. Olha que coisa mais linda. Foi a vovó. Foi a vovó, né? As casinhas. Dá pra acender elas. Ai, é verdade. Eu só tenho que lembrar onde é que tá. Foi bem melhor, tá aí? Olha que linda. E a gente tem uma de Natal. Mas eu acho que tá lá no nosso sótão, né amor? Isso tá lá. Manhã tá. Então, a gente vai... Quando trocar... Quando pegar... Aí a gente vai trocar aqui na porta. Se bem que essa tá linda também, né? Mas essa daqui a gente pode usar em qualquer momento, né? Decoração de primavera, de verão. Ela fica muito bonita. Outono também, né? Tem as pinhas aqui. Então, de outono também fica muito legal. Mas ela é um charme, essa guirlanda. E aqui, olha que coisa linda que ficou. Ai, eu amei. Ó, e eu ouvi dizer que vai ter continuação da decoração. Porque meu marido falou que ele vai colocar iluminação nessa árvore aqui, ó. É, tu não precisa me avisar dez vezes, tá? Uma só é suficiente. Até o ano que vem, sai. Acabei de ouvir que vamos ter decoração nessa árvore. Então, tá. Então, tô torcendo por isso. Dá pra colocar... Vamos lá. Dá pra colocar nessa, amor. Dá pra colocar lá, ó. Naquela, ali. E dá pra colocar no pinheiro lá em cima que tá na sacada, ó. Onde mais? Eu acho que nós podíamos colocar uma no Júnior aqui também. Será que o Guilherme aceita? Vai passar o fio no meio da rua. Eu tenho que tirar as majotas pra repor. Acho que vai ser legal. O carro tá vindo. O carro tá vindo, mãe. Ó, ele tá dando ideia de colocar, inclusive, uma na bicicleta dele. Eu vou botar no pneu da bicicleta. Acho que nós podíamos botar uma lâmpada no raio da bicicleta e eu saí andando. Aí fica girando assim. Ai, gente, eu amei. Tô apaixonada. Que lindo que ficou. E, assim, eu vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da decoração. Acho que esse vídeo ficou mais curtinho, mas era pra mostrar pra vocês um pouquinho da nossa decoração esse ano. Foi super gostoso reviver esse momento, reencontrar as nossas decorações. Porque a gente usou só um Natal. Depois, logo em seguida, a gente mudou pro Canadá. Então, essa decoração ficou aqui guardada. E é muito gostoso porque a gente esquece, né? Então, vai abrindo e vai descobrindo coisas que a gente tinha e que não lembrava mais. Ai, gente. Vamos pra casa, gente. Vamos pra casa, gente. Não tô indo pra casa. A gente não tá indo, né, filho? E é isso. Por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Vai lá me seguir no Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.